Oi pessoal, agora aqui na avenida Brumado de Minas, sentido São Lucas, Brumado de Minas, sentido Anhiaia Melo. O que é que você tem aqui? Vamos dar uma olhada, aqui tem um ponto de ônibus. E aqui, buracão degrau. Aqui é, pra moto é vela e caixão. Pra motorista é pneu no chão. Prejuízo. O pessoal jogou aqui dentro até, ó. Vamos ver, ó. O pessoal jogou aqui um pano, ó. Tá vendo? Olha o degrau. Meu, avenida Brumado de Minas, em frente, o 483. Isso aqui na Vila Prudente não. Chega da velha política, chega da política da velha. E lá vem carro, ó. Vem um monte de carro por aí. Tá aí, ó. Buracão. Aqui na Vila Prudente. Isso aqui na Vila Prudente não.